Presidente, mesa, distintos vereadores, eu não vim aqui fazer nenhuma reivindicação, nenhuma reclamação, embora a gente reconheça que esse é o lugar democrático e é neste lugar que começa a democracia no nosso país. Mas eu vim aqui para fazer um convite. Eu estou à frente do Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva desde a sua fundação. Não quer dizer que eu estou lá há 38 anos, mas eu fundei esse museu em 1980, como professor da Unesp, do Ibilse, eu trabalhei cinco anos lá, sem receber salário, depois trabalhei na refundação do museu no ano 2000, o museu estava desativado e agora voltei há pouco tempo, há uns três anos, na administração do prefeito Valdomiro. Eu queria, juntamente com o meu convite, dizer aos senhores da importância deste museu no contexto da cultura da nossa cidade, do estado de São Paulo, do Brasil e no exterior. Se a gente vai ao Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, o MoMA, e perguntar sobre o Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, de São José do Rio Preto, as pessoas conhecem. O José Antônio da Silva, ele chegou na nossa cidade, ele veio da roça na década de 1930, e naquela época ele já pintava, era analfabeto, trabalhou aqui em Rio Preto nos trabalhos informais, que a gente pode imaginar que alguém que veio da roça e não tinha nenhuma escolaridade. Em 1946, ele foi descoberto por uma equipe que veio de São Paulo, era uma equipe da Associação Brasileira de Escritores, e vieram três intelectuais para cá, e o José Antônio da Silva foi descoberto na inauguração da primeira Casa de Cultura. Ele recebeu o primeiro lugar num concurso da época, embora tenham feito um novo julgamento e tiraram o prêmio dele. Em 1948, ele fez, foi feita a primeira exposição do José Antônio da Silva na cidade de São Paulo. E na mesma noite, todos os quadros foram comprados. Foram comprados por pessoas como o Titilo Matarazzo, pessoas como o Chateau, o Assis Chateaubriand, que, aliás, adquiriu um quadro e doou para o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, e pessoas como o Pietro Maria Bardi, etc. Aqui em Rio Preto, ele continuava passando fome, morando no fundo do Centro Espírita Allan Kardec. Ele, a mulher e seis filhos. Depois que ele ganhou o prêmio na Bienal de São Paulo, na primeira Bienal de São Paulo, em 1951, na segunda, em 1953, depois que ele foi homenageado com sala especial na Bienal de Veneza, que é a Bienal de Arte mais importante do mundo, duas vezes ele foi homenageado com sala especial, e já tinha sido premiado na Bienal de São Paulo. O governador de então pediu ao prefeito que arrumasse um emprego para ele na prefeitura. E o prefeito arrumou o emprego de faxineiro da Biblioteca Municipal de Rio Preto. Ele já era, ele tinha cinco quadros no MASP, já tinha quadros na Pinacoteca do Estado, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Museu de Arte Sacra de São Paulo, no Museu de Arte Contemporânea da USP, e aqui em Rio Preto, ele era faxineiro da Biblioteca Municipal. E este indivíduo é que fundou o primeiro Museu de Arte em São José do Rio Preto, em 1966, que o prefeito de então não reconheceu esse museu, mas, como saiu na manchete, saiu no cruzeiro, em 1948, o prefeito de então, o prefeito Lhotfi, fez a inauguração. Então, esse homem analfabeto fundou o primeiro Museu de Arte em São José do Rio Preto. Lá no museu, que fica na Rua Voluntário de São Paulo, Esquina com a Saldanha Marinho, nós estamos lá na frente, e hoje, aproveitando os meios eletrônicos de comunicação, nós temos trabalhado muito no sentido de divulgar o museu nacional e internacionalmente, no Google Maps, no Google, no Facebook e etc. Para vocês terem uma ideia, no mês de novembro, o museu recebeu 93.626 visitas. 93.000. No mês de janeiro, agora, o mês passado, 75.996 visitas, depois eu deixo com o senhor presidente, tem de outros meses. E nós recebemos, em média, 1.300 visitas por semana pelo Facebook. O museu também tem um canal no YouTube, já tem nove filmes ali, inclusive um que foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores e foi divulgado no mundo inteiro. O ano passado, em fevereiro, foi feita essa exposição em São Paulo, chamada José Antônio da Silva, A Vida Não Basta. Este é o catálogo da exposição. Em São Paulo, na Galeria Almeida e Deili. É uma exposição que poucos artistas brasileiros, poucos artistas brasileiros, recebem uma exposição nesta dimensão, nessa categoria que houve. Atualmente, no MASP, que é o museu de arte mais importante da América Latina, está tendo uma exposição sobre a sexualidade, e um dos cartazes é um quadro do nosso artista e o pretense, José Antônio da Silva. Sobre o Silva, por exemplo, tem esse CD-ROM, que foi lançado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo, e Sociedade Amigos da Pinacoteca do Estado. Tem esse livro espetacular, do Olívio Tavares de Araújo, só sobre o José Antônio da Silva. Tem este livro, do Theon Hispanudes, que é um crítico grego, bilíngue, sempre em inglês, português, inglês, alemão, etc., inglês, francês, editado também sobre... Esse livro se chama Silva. Silva, tem esse livro, que é de minha autoria, é a minha tese de doutorado na USP, que foi traduzido para a língua espanhola e é vendida no mundo inteiro. Se vocês procurarem, se os senhores procurarem no Google, digitarem lá José Antônio da Silva, pintor, vocês vão encontrar, varia muito de dia para dia, mas vocês vão encontrar entre 30 e 50 milhões de referências ao José Antônio da Silva. Este homem que viveu na nossa cidade, eclipsado, que nunca foi homenageado, ele foi homenageado aqui pela Câmara, sim, mas nunca recebeu o reconhecimento que mereceria. Então, estou aqui para fazer esse convite, porque, nesses 38 anos, poucos vereadores da nossa Câmara visitaram o museu. O museu está aberto todos os dias das 8 às 5 da tarde. Nós recebemos também visitas agendadas de noite, sábado, domingo, feriado, qualquer hora. O ano passado, nós demos 60, mais ou menos, 60 palestras a crianças de 4 anos até a universidade, e recebemos grupos de pessoas da Austrália, da Índia e de vários países, da América Latina, da França, dos Estados Unidos. Infelizmente, nós não recebemos, muitas vezes, o valor que este museu e a projeção deste museu têm para as artes em São José do Rio Preto, no Brasil e fora do Brasil. Então, estou aqui calorosamente convidando os senhores. O museu está sempre aberto, e vocês vão ser sempre muito bem recebidos. E, como vocês representam toda a nossa população, esse convite é extenso a toda a população de São José do Rio Preto. Muito obrigado.